Música Salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês, tá ligado? Pra quem não me conhece, é o Breno Téticovich, né? Você fala a festa, por causa do áudio, mas é isso. Vamos fazer um desafio pra ver o jogo geral menos, tá ligado? É, quem fizer menos, quem fizer menos sai, por exemplo. O Julinho, meu irmão, ele, ele é só 3. Aí, acabou a coisa, aí quem fez menos, mas o pé, tá eliminado, é isso. No decorrer, vocês vão entendendo. Esse aqui é o João Andrade, o Pirando Sena, Davi Boa, o Nacan e o Breno Téticovich. João, você pode ver o primeiro? Não, é pra ele, tá. Não tem gente de perna, não. Não. Não dá 3, vai 3. Caraca, ganha, velho. Não, é pra ele. Não, é pra ele. Mas pode ir. Não, 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 não. Eu não ia amanhã, não. Não, é pra ele. Tem que me respeitar, cara. Tem que me respeitar, pô. Fala com ele. Fala com ele. Fala com ele. Fala com ele. Estou aqui, hein? É, vamos lá. Se você ficar um pouco mais perto, você tem que fazer as minhas. Um, dois. Só não ficar aqui, não dá pra ficar. É, é. Não tá pegando... Tá pegando na testa? Não tá pegando... É, o Alves. Chega do que eu vou ter. É, o Alves. 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 Agora eu quero ele. Caramba. Show de bola. Vamos lá. Yes, eu sou feliz. Vamos lá. Yes, eu sou feliz. Cê tá lá. Tô brincando, no meu quarto. Tô brincando pra mim. Tô brincando pra mim. Tem um jantar. No meu quarto. Ele acertou! Ele falou que é o último. Ele tá jogando. Vamos lá, tá chegando aí. Já falei, eu estou jogando. Já falei, eu estou jogando. Ele tá jogando. Ele tá jogando. Ele tá jogando, mano. Ele tá jogando. Tá jogando. A jogando de aí. Ah, eu vou ficar jogando. Vai longe, cara. E aí galera E aí galera E aí galera E aí Aí tá pegando aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí NÃO Ó VEM OTH! Ah, Natan. Você é o último? É o último. Então é o Natham É o último, vai! Tá tudo com esse risado isso aí, tá? Não, não. Não, tá certo! Ah, o Natham F de Júlio? Na dança do Júlio O Júlio até a noite Até a noite Temos um pouquinho de fundo Você borou? Uma vez só? É Você tá participando? Eu também Tá focado? Tá Por vídeo Não acabou ainda Aquela vez ele virou Aquela vez Na palda Olha o Júlio Voltando Agora imagina a perfeita Já tá terminando? Quem que é? Já fui Você apoiado? Ah é, primeiro Horrível Não Não Pode que não Toda hora Toda hora Não foi não Ei, Gabriel Bomba? Ei, Gabriel É que tá forte Não Falei Não Não Já Tá subindo Vai Dá Da cidade que você tá falando Ridículo É ridículo Eu não caí Hein, meu Deus do céu Foi lá em Filho do Santos Caralho Tá pegando o balão Tá pegando o balão Aí, aí É desse negócio Que tem revolta Bola a tropinha Não 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 Rapaziada do vídeo Agora eu vou acertar É 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 Ele já falou uma coisa, eu tô até dentro, agora eu não vi. Ele já falou que foi combinado. Ele já falou que foi combinado. Ele já empatou comigo, cara. O Natan também? O Natan, o Natan. O Natan, o Natan. O Natan, o Natan. O Natan, o Natan. Não, esse não foi não. Não, esse não foi não. Não! Atrave, atrave! Atrave, atrave! Atrave, atrave! Atrave, atrave! Atrave! Que ele? Foi na trave, Natan. Ele gastando, velho. Foi lá na trave. Já vi que vai rodar. Pô, acerta ele! Acerta ele! Vou acertar isso pra botar a cara aqui no seu rosto. Você não pegou? Vai! 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 Essa daí, ó! Você vai fazer! Eu vou fazer sim, de rodada aí eu... Falou! Quer dizer que eu tô batidou uma bola! É, viado! Eu já tô ganhando aí! Já tá rolando? Já Porra, peraí Se prepara, pode dar pausa Se prepara, pode dar pausa Vou dar uma pausa O Júlio, quem chutou? Foi o Júlio que chutou É o Gabriel O Júlio Gabriel Peck Gabriel Peck É o Peck, maluco Alguém vai lá Valeu, cara Arrecadou não Ei, Carnaval Dá pra tapar aí Calma aí Não adianta não Não, 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 não Tá bom, dá pra viver mesmo nós Calma aí Calma aí Pode ir 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 Agora é o João Andrade Pode ir Pode ir Pode ir Errou, 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 errou Errou, errou, errou Errou, 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 errou Vai fora, vai fora É maluco Pegou Não tem nem barulho Vai pro resto Tá pro resto mesmo Ele não pegou Pausou Tá na trânsito agora, pai Tá na trânsito Tô comentando, tu vai ver o vídeo que eu tô comentando aqui Nada, nada Nada, nada Vai mesmo Nossa senhora Nossa senhora Eu achei que era o bagulho de iluminação É o Zuncle, a merda Pode ir Fora Fora, fora Fora Vem, vem Nossa, tu tá falando que tá acertando tudo aí? Ah, eu roubo Rouba muito, rouba Rouba fácil Outro tudo, vocês não vão fazer isso, gravando isso tudo Vocês nem vão ver o gol mais Ó, o gol eu tô vendo Acertou 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 comigo Olha que ele tá batendo de canhota, velho Ele tá batendo de canhota, ele só tem força Vou vir aqui Ele é aviderto, diz ele que é Gabriel vai É É Não confia não? Pena que traje É É É É É Tá confiando Não, cara Não Não, tá Não, tá Não pegou, velho Pela Pela frente Pela frente Aê Desculpa Desculpa Bora Vamos lá lá! Encontro de fama... Não, não, não! Ai, galera, legal flash, hein? Pode ligar. Calma aí, calma aí, Ju! Pode ir, pode ir, pode ir! Caralho! Eu não vou achar, não! Ó, eu vou pegar e vou... Vou jogar no Facebook isso aqui! Esse chute que eu lá embaixo! Pode ir embora! O Ju foi eliminado, só um! Aí, agora, quanto vai ser eliminado? Mas aí, quanto vai ser agora? Só um só! Tá checando do mundo! Ele foi embora! E aí, cara! Ai, que desgraçado! Que desgraçado! Que desgraçado! Agora ele quer... Vai pra frente! Hã? Eu tô almovo acertar, né? Vai lá! Vai, meu Deus! Vai rolar! Vai rolar! Ó, ó! Já deitar, devagarinho assim, olha aí, ó! Já deitar, já é. Oh, no vídeo nem pegou, dá um oitiva, dá em merda aí, vai, 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 é eu? Quis me imitar, não dá, qual o vídeo que tá fazendo agora? Eu mesmo, eu mesmo, eu vou juntar o vídeo, eu vou juntar o vídeo, ele foi eliminado, Terminar o cinto Vai bater, vai bater Eu tô contigo Vou rodar Ah, cadê a rodada? Ah, cadê a rodada? Viu trabalhar? Vai, rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz Eu tô Eu tô De novo Tem uma foto? Tem uma foto de novo Você ficou me olhando Você tá brincando ali Não pegou, hein, tibapá De novo, hein? Todo mundo com um O diretor O diretor? O diretor não? Ah, o que... Piratei aí Ah, o burrado? Vai todo dia ter uma porradinha Pra fazer som? Ah, de novo? Nossa senhora, tudo isso. Descata em pausa, rapaziada, já volto. No final do vídeo, você põe só os erros. Vai, vai. Pode ir. Nada! Não tem erro. O silocepo vai ter rodado. Pegando a bola? Pegando a bola? Não, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E aí, não. O bicho tá achando de forte, mas tá da hora, meu amigo. Bacana. Eu falo assim, eu falo assim. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. É ele. É o cara. Não, vai cortar a bola. Ele se pegou. Você batia na bola, tava muito pra cá. Ué, ué. 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 O Gabriel tá incrédulo. Ô, fica mais. Eu vou estar onde? É." Estou sobrando aqui, olha. Torra, entrada. O que é isso? Espera aí? O que é isso? Quem chega agora? Te�gar. Ele não acha aelltaria de roupas. Fotiz, cara. Deitamos um Тоque, olha. Morro aqui, olha. O seu posto é atrás, você está maluco Aqui de novo, André O negócio é o espírito Nada, nada Olha o boliche, o boliche E a boca não Lixo Que comentário que eu estou dando, hein? Nada Agora eu vou pegar ela não, porque vai ter água E aí 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 Melhor vídeo do canal Hant? Melhor vídeo do canal Tá, vai ver lá depois Melhor vídeo do canal Vai ver Olha ele Ai ele Vai ver mais falando Ai 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 Eu tô com o cavalo Vai começar a bater Você vai ficar com a carreira Você vai ficar com o cavalo Você vai ficar com a carreira Não vai ficar com a carreira OÔ, oÔ... E aí Aqui é isso, aqui é isso que eu vou lá Aqui é aquela torna Por que, senão lá está indo? Quem quer fazer no... Eu e na Santa? Está com zero? Ah, a gente está com um pô E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é todo mundo que precisa ter eu? Não, esse é que eu fiz mesmo Ah, mas to moleque Ah, não Ah não Não Até lá Não, como é que faz a rodada toda primeiro? Não, 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 ele ainda tem uma chance Mas a rodada, eu sou o primeiro da rodada, eu tenho a chance, eu tenho a rodada toda Você tá com zero? Você é dois! Você é dois, valeu um! Você fica com um de dois, eu não podia, eu saio! É, aí você sai. Eu vou nem tentar. Eu vou nem tentar. Eu vou nem tentar. Eu vou nem tentar. Quem está acertado? Está fudido. Se ele me dá um de letrinha aí, eu estou fudido. Não, o de letra? Mas, né? Ah, você me puxou. Isso é fácil. Ah, tem vinte, pô. É bom fudir. Oi! Tem vinte, vinte. Oi! 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 O que 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 não é? Ei! Eu vou pegar um garma ou não? Guarda o melhor. O que 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 não queira? Peguei na parte de baixo. Eu não vou? Eu vou não vou carregar um. Ih! É, parou. É, parou. Ah, parou. Sinceridade. Não, parou. É, parou. Ah, parou. Ah, parou! E aí, parou. Arrou. Música Eu e ele aqui Valeu